Olá minha família linda, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa estar na companhia de cada um de nós, que Ele nos guarde, nos guie, nos ilumine e nos livre de todo o mal. Olhem só meus amigos, o que eu vim mostrar para vocês hoje de novo, apenas um mês, olhem que coisa mais linda que está agora dessa vez, toda aberta mesmo. Da outra vez, eu não mostrei para vocês desse jeito não, ela não estava toda aberta assim, mas olha isso aí, abriram essas duas aqui, olhem essa outra aqui, e presente de vinho. E esta outra aqui está para abrir, da outra vez ela deu bem mais flores, e desta vez ela vai dar quatro flores, eu acho que essa aqui vai abrir amanhã. Então duas aqui, e esta outras duas aqui, maravilhosa. Ô coisa linda meu Deus, só temos que agradecer a Deus mesmo por essas maravilhas, né? Por alegrar tanto o nosso coração, coisa divina mesmo, o cheiro gente, é maravilhoso. Minha filha diz que o cheiro é de lavanda. Olha, eu sinto um cheiro muito gostoso, mas não sei decifrar ainda, mas é divino, é coisa de Deus mesmo. E ela está assim, ó. Um mês apenas, o resultado é esse aqui. Alguns amigos me perguntaram como eu cultivo minha planta damada à noite. Ela está plantada em terra normal, essa terra que fica a primeira camada embaixo das árvores. Aqui, ó, eu coloco o adubo que eu coloco nas minhas orquídeas, e em seguida o porzinho que fica do restante do adubo, depois de coado, eu coloco nas plantas. Todas as plantas terrestres. Coloco um pouquinho de areia misturada também como substrato, para ficar uma drenagem boa. No fundo do poto, eu coloquei brita, carvão, para a drenagem ficar boa. Essa planta, ela não gosta de muita água, não. Está bem molhadinha assim, porque hoje choveu aqui, bastante, graças a Deus. E o substrato está bem molhado, ó. Mas eu não gosto de deixar o substrato dela muito molhado, não, por muitos dias, não. Tem vezes que eu passo até dois, três dias sem regar ela, dependendo da umidade do substrato, tá bom? Ela está embaixo de dois sombrites, um de 80 e um de 100. Quando o sol vem para esse lado, dá bastante sol nela, sol direto mesmo. É coisa de poucos minutos. No máximo, ela toma sol direto 10 a 15 minutos. O restante, a maior parte do tempo, é embaixo do sombrite mesmo, ó. Bem fechado. Tem muita luminosidade, mas o sol direto é apenas de 10 a 15 minutos, que fica o sol direto nela aqui em cima. Ali também, ó. Está vendo? Porque, ó, esse cantinho aqui de cima, essa partezinha aqui, ó, isso daqui é sol pleno. Então, meus amigos queridos, espero que vocês tenham gostado. Estou gravando à noite, porque essa planta aqui, ela abre à noite. Infelizmente, ela é maravilhosa, linda demais, cheiro muito gostoso, mas só dura uma noite. Ela abre à noite, aqui é 10 horas da noite. Amanhã pela manhã, ela já amanhece fechada. Então, estou gravando à noite para que vocês possam ver também, tá? Então, eu espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem. Não esqueçam de dar o joinha para que o YouTube possa reconhecer que vocês querem ver os próximos vídeos que eu postar, tá bom? Quem não é inscrito, se gostou, inscreva-se no canal. Vem fazer parte da família linda e maravilhosa que é a minha. Um cheiro no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. E até o próximo vídeo.